Hoje vou usar um pedaço de papelão e também vou precisar de uma tampinha, pode ser a que você tiver aí. E risco meio círculo de um lado e meio círculo do outro lado. E agora com uma régua eu vou unir esses pontos. Com estilete vou recortar. Recortei um jogo americano do mesmo tamanho que o papelão e vou colar com a Super Glue da Transfix Hobby Art. Antes de recortar eu vou retirar essa película colorida que tem aqui. E vou recortar em tiras de 3 cm. Vou usar esse sisal e vou passar em volta da tirinha de papelão. E vou colar essa tira em volta do papelão. Vou colar no meio da tira. Cola um sisal aqui por dentro para o acabamento. E pronto! Agora já tem uma bandeja para decorar o meu cantinho do café. Coloquei esse vidro e essa caneca que fui eu que fiz. E se você gostou desse vídeo compartilhe com seus amigos. Eu sou Ana Rogéria e me siga para mais ideias!